Desde que as primeiras manchas surgiram, o Grupo de Acompanhamento e Avaliação, composto pelo Ibama, a ANP, Marinha, vem realizando ações para retirada do óleo encontrado nas praias. Vejam aqui. Olha aqui, gente. Precisamos urgente de luvas. Luvas, potes, barrins, tonéis, o que tiver. Todo esse trabalho, acompanhado desde o princípio pelo presidente Jair Bolsonaro, o papel desempenhado pelos mais de 3.500 homens inicialmente empregados pela Marinha, Ibama, Petrobras. Recentemente, esse efetivo foi aumentado ainda mais, com 5 mil homens das Forças Armadas. Galera voluntária aqui trabalhando. Obrigado.